Olá Olá my friends aqui é o Dilson do canal investimentos digitais bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo bom primeiramente se você não for inscrito se inscreva no canal ative o Sininho tá que isso aí me ajuda bastante Bitcoin trade para você comprar Bitcoin a partir de 50 reais cripto estilo para gravar suas palavras de recuperação no aço o que é que só que gente internacional eu vou trazer tutoriais tá da o que é que se cripto BR para comprar o seu treinador one e ter tá na pré-venda do segundo lote para outubro o primeiro lote a gente vai entregar em agosto dando tudo certo os correios deixando a gente trabalhar belezinha bom vamos lá empresa compra 1.3 bilhão em Bitcoin e valoriza 16 por cento na Nasdaq bom isso aí não é novidade né mas empresas no passado antes tava febre da blockchain então quem colocava blockchain no nome em 2017 tinha um boom nas ações agora essa empresa que eu trouxe um vídeo dela aqui falando que ela tinha comprado bastante Bitcoin e ela valorizou 16 por cento por causa disso ou primeiro essa matéria do cripto fácil eu já vou mostrar o gráfico dessa empresa tá então a chegada do Bitcoin no universo institucional formado por bancos empresas e fundos investimentos a cada vez mais intensa dessa forma cada vez mais frequente o anúncio de compra de Bitcoin por grande e tradicional investidor no mercado antigamente quando o Bitcoin era visto com desconfiança esse tipo de notícia servia como uma alavanca para a subida do preço do cripto ativo isso acontece porque a confiança das baleias de que nas criptomoedas indicava que essa é uma modalidade de investimento sólida agora essa notícia já não tem o mesmo impacto no preço do cripto ativo entretanto as ajuda disseminar o conhecimento das criptomoedas fazer investidores tradicionais além disso o próprio mercado estava aliando a compra de bitcoins conforme em si no caso da micro strategy ações da micro strategy valorizam após a compra de Bitcoin eu vou mostrar o gráfico aqui no comportamento do preço do preço da ação depois que ela comprou o Bitcoin é com alguns milhões claro que repreende uma pequena parte mas olha a subida que teve até 143 estava em 124 16 por cento de alta então claro isso aí não reflete todas as empresas que compraram investir em Bitcoin vai ter um aumento mas quer dizer que as pessoas estão confiando em empresas que investem em Bitcoin então ela valorizou do 16.51 por cento ele compara essa micro strategy comprou 21.454 bitcoins totalizando 261 milhões de dólares ou 1.4 bilhões de reais claro é um valor pequeno para a companhia 261 milhões porém já tem investidores né institucionais no Bitcoin e isso é muito bom mais pessoas mais empresas tendo uma confiança na criptomoeda entretanto não não se trata de uma mera compra de criptomoeda segundo o CEO Michael Jay Saylor a compra se destina realocação de uma parte significativa do capital da companhia ou seja eles tinham capital em uma parte de resolveram realo realocar em outra com potencial de valorização a longo prazo superior ao dinheiro isso que ele falou ó ganho das ações da Nasdaq indica aceitação institucional do Bitcoin o interessante no caso dessa compra bilionária de Bitcoin por parte da micro strategy é o fato que os investidores do mercado de ações apoiaram a compra esse apoio é nítido quando se verifica disparado imediato do preço das ações logo após o anúncio da compra da empresa dessa maneira a micro strategy se posiciona com a primeira empresa com ações listadas na Nasdaq a investir de forma significativa no Bitcoin é possível que outras empresas sigam seus passos mesmo que apenas com o intuito de inflar o preço das ações ações olha que interessante que pode acontecer as empresas comprar o Bitcoin para poder ter uma valorização já que a moeda real a moeda a moeda fiduciária né não tá valendo e cada vez está desvalorizando menos eles estão buscando outro tipo de investimento e realocando o fundo de outras formas igual eu falei do Warren Buffer muita gente criticou cara eu nunca falei que o Warren Buffer comprou ouro ele comprou uma empresa que minera ouro ele investe em empresas empresas aí não investe em ativos diretamente então nunca eu falei que ele ia comprar o Bitcoin mas ele podia investir numa mineradora de Bitcoin mais gente de Bitcoin é isso que eu falei se ele mudou de ideia com com relação ao ouro né comprando uma empresa porque teoricamente se o ouro valorizar a empresa vai valorizar também mesma coisa empresa de cripto e as pessoas confundem então os vencedores esses mercados de ações estão dando sinais claros de apoio ao Bitcoin nem que for só para inflar o preço ou seja nem que for só para ele falar ah eu comprei Bitcoin e o preço da ações subir agora resta né o aumento da adoção do Bitcoin por parte das grandes empresas e fundos de investimentos não vai acontecer aos poucos tá a moeda fiduciária está cada vez perdendo o valor cada vez mais e mais as pessoas estão se protegendo em outros ativos não só o Bitcoin tanto dólar como ouro como eu falei aqui diversificar não tem que também você pegar e ó você cabeça dura entrar só em Bitcoin tem que pegar uma uma pequena parte como eu falei dinheiro da pinga né não do leite das crianças que você usa para investir se você não bebe e não tem criança bom tira uma pequena parte aí do seu lazer então para colocar investimentos isso que eu falo e nunca entrar 100% na alta agora estamos na alta coisa a pessoa falou para mim aí não só devo comprar agora pois faça a compra fracionada como é que é compra um pouco essa semana outro pouco semana que vem outro pouco na outra semana ou a cada três dias para você para você se aproveitar dessa variação de preço para você pegar uma média legal porque você pega numa alta hora que ele tem uma correção você tem uma grana né já preparada para comprar hora que ele cair então o mercado sempre é assim de criptomoedas sempre tem os altos e baixos eu acredito que a gente já tá numa pernalha de alta eu vou falar um outro vídeo específico disso porém olha que interessante né isso aí que eu tô falando da empresa comprou né um bilhão de reais em Bitcoin sua empresa comprou um bilhão de reais para poder se proteger alguma coisa tem aí nessa moeda claro né óbvio você pode fazer uma cesta de moedas pegar uma boa parte não pode se alocar em Bitcoin outra em moedas que você acha que tem um grande potencial mas cuidado tem muitas moedas defy aí que estão na alta high all time high e não é assim tanto que a maioria das altcoins que tava na alta máxima em 2017 nenhuma recuperou até hoje sim isso mesmo embora o Bitcoin o Bitcoin esteja recuperando em reais já esteja chegando na alta máxima as altcoins é muito diferente altcoins tem que voltar mil por cento não tome muito cuidado eu já mostrei aqui para vocês quando você comprar uma eu aprendi nisso nunca comprar na alta máxima se você perdeu bonde espera que vai passar de novo não tenta entrar ou com a faca caindo ou tudo subindo tá alta histórica e o Bitcoin falta 66% para chegar na máxima histórica em dólares em reais falta poucos por cento etéreo 250 por cento a ripo mil por cento a link que começou agora então ela teve a alta máxima 19 caiu mais de vinte por cento as últimas 24 horas tem uma ideia o Bitcoin que a gente precisa voltar mil por cento então muitas moedas não vão conseguir chegar a alta em raio que teve de 2017 não por isso que eu falo tome muito cuidado em como entrar em algum projeto que tá na alta máxima agora estão na moda as defy mas assim como teve na moda também as altcoins em 2017 eu vejo esse outro boom assim e depois você comprar e cair nunca mais recuperar tem moeda e mil por cento não vou recuperar nunca mais a moeda claro eu boto uma locação pequena né 100 200 dólares não é muita coisa para ver se a moeda ia chegar ou não tem muitos que tô rodando só esperando né dá o valor que eu acho que vale para vender e trocar por Bitcoin vou ficar com algumas quatro ou cinco só no máximo mas igual eu falei se você perdeu o bonde de alguma uma defy não entrou no início calma não vai comprar porque a boiada tá comprando não é assim tem que tem que estudar primeiro projeto para depois comprar tem muitas moedas tem muita gente comprou moeda que depois desapareceu tem moeda aparecendo agora aí com defy com preço quase perto do Bitcoin que até de mostrar para vocês eu vou colocar aí na tela mas isso aí que é uma loucura essa tal de e a pai olha aqui ó vou colocar aqui eu falei foi dessa aí que eu falei não é uma outra Ian né Ian cara ela está voltando já nos 12 mil dólares não existe isso ó dia 16 do 8 ela tava nos três e quatrocentos agora está na vai voltar nos 12 e pouco acima do Bitcoin toma muito cuidado eu já vi muita gente perder muito dinheiro indo nessas ideias aí cuidado muita gente vai pegar o bonde andando tá tenha paciência nesse mercado tem que ter paciência você for na onda você vai comprar na alta máxima e vai ter que segurar a moeda será quando se for Bitcoin ainda tá na sorte Bitcoin tá em reais tá voltando aí quem comprou se for outra moeda pode ser que ela foi esquecida tem moedas que tava na alta máxima tava com tudo no hype e zerar hoje nem existe mais isso em 2017 para ter uma ideia eu comecei nas criptomoedas no final de 2016 em setembro de 2017 eu comecei esse canal aqui ou seja quando tava entrando na alta máxima então eu peguei os ciclos lá quando tava lá mil dólares o Bitcoin até chegar nos 12 19 mil dólares comprei na baixa comprei na alta comprei quando caiu então tem que saber você fazer o jogo jogar o jogo das criptomoedas Claro a primeiro eu entrei com a ganância né errado fazendo cagada e depois eu aprendi que o Bitcoin é um sinônimo de liberdade mais do que uma forma de você ganhar dinheiro fácil vou trazer um outro vídeo explicando isso para vocês Beleza então é isso para que você gostar de deixar esse vídeo se você gostou desse vídeo já escreve o canal ative o sininho tá que isso aí me ajudou bastante como sempre falo sou de parte com a restante com a tarde fui